Os mais de 100 mil precários do Estado podem conseguir um contrato permanente já a partir de abril. O Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, revelou esta quarta-feira que estes funcionários públicos podem solicitar a integração nos quadros às comissões de avaliação que estão prestes a entrar em funcionamento. A partir do próximo mês, os Ministérios terão as estruturas a funcionar para que esse trabalho decorra. E é muito importante que o Estado dê-lo exemplo com um comportamento adequado no que toca à utilização de contratação a termo certo. Vieira da Silva admitiu ainda existir um elevado número de precários no setor privado. O Ministro falava aos jornalistas no final da apresentação do Livro Verde sobre as relações laborais. O estudo encomendado pela tutela revela que mais de 80% dos contratos iniciados em 2014 e 2015 não são permanentes. A falar dos recibos verdes, dos contratos a termo, de falsas relações de trabalho que existem, de diversas formas. Há países onde essas formas atípicas compensam a sua maior precariedade por níveis salariais mais altos. Em geral, isso não acontece no nosso país. Portanto, acumulam-se, acumulam os dois problemas, terem níveis de remuneração mais baixos e, portanto, maior fragilidade social e níveis de estabilidade laboral também maiores. Para combater a precariedade, o governo já avançou com o reforço da fiscalização através da Autoridade para as Condições de Trabalho. Vieira da Silva admite ainda outras medidas, como incentivos fiscais ou alterações legislativas, mas primeiro terão de ser discutidas com sindicatos e patrões. Temramos-feitos institucionais padrões e até mesmo tempo. Tem, tem alguém que é melhor, tem alguém que é melhor, mas segundo ou treino para a falsch do Poderá. Obrigado.